E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje, como vocês viraram no outro vídeo, eu vim falar quanto eu gastei aqui na garagem. Muita gente tava perguntando quanto tinha gastado aqui na garagem. E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, falando a vocês, beleza? Como vocês sabem, eu fiz uma garagem aqui pra mim trabalhar. Também quando quiser reunir os amigos, a gente vai se reunir aqui. Já se reunimos uma vez já. Às vezes quando a gente vai se reunir aqui, tomar uma cerveja de vez em quando, né? E é isso aí. Eu vou falar aqui a vocês quanto eu gastei. Olha o que eu já fiz pela aqui, deixa eu mudar aqui a câmera. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda demais, beleza? Ajuda muito o canal. Aqui eu fiz uma cerca, só pra ser uns arames, né? Botei três estacas só, só pra tirar as égoras daqui, pra as égoras não tá passando pra cá. Coloquei aqui, aqui eu vou colocar mais estacas, é porque eu tô sem estaca no momento. Coloquei só três estacas, estiquei os arames. Que é pra égoras não, não entra pra aqui. Que elas entram aqui dentro, fazia a necessidade aí no terreiro, a bagaceira danada. Aí ontem eu fiz um negócio, não sei se vai dar certo. Ontem eu peguei, não sei se sabe aquele espécie de coco que eu tinha lá embaixo, né? Lá pra trás do chiqueira. Eu peguei, ranquei e coloquei eles aqui, ó. Tirei o máximo de raiz que deu pra tirar com eles. E plantei eles aqui, não sei se vão pegar. Plantei eles ontem. Aí tô aqui cuidando deles. Pra ver se eles... A água já botou a cabeça aqui, ó. E já comeu um pouquinho aqui, mas eu vou... Botar mais um fio de arame aqui pra ela não colocar a cabeça mais. É, plantei esse, aquele. Aquele é um... Eu não sei como é o nome dessa árvore aqui também, não sei se ela vai pegar também. E plantei isso aqui, ó. Vamos ver se eles pegam, né? Aí aqui eu pretendo... Aqui eu tô limpando ainda. A carroça tá até ali, ó. Tô limpando por aqui. Já limpei isso aqui tudo. Bota só limpar aqui. Vou tirar aquela cerca. É, vou mandar o menino passar a máquina aqui pra tirar essa aqui de terra. E vou fazer essa cerca depois, hein? Essa cerca acudindo todinha aqui. Pros bichos não entrarem. Tô pensando até em trazer aquela tela que tava lá. Aquela tela. E cercar aqui de tela. Moda os bichos. Tá aqui a parte de trás. Essas coisas ainda eu vou tirar daqui. Essa pareda eu pintei tudo direitinho aqui, ó. Resolvi pintar logo tudo. Essa daqui também eu pintei também, ó. Eu tava pensando futuramente fazer mais uma coberta aqui, ó. Eu tô pensando. Fazer uma coberta aqui também. Eu tô pensando em trazer a forrageira. Botar a forrageira aqui. Pra não botar a forrageira aqui. Porque se eu colocar a forrageira aqui vai ficar ruim. Deve eu entrar com o reboque com o carro. Aí eu tô pensando em fazer uma cobertinha aqui. Doze telhas. Dá pra fazer uma coberta boa aqui. Aí eu vou ver o que eu faço depois. Provavelmente eu vou fazer. Aumentar o apelo. Mas vai demorar um pouco. A ligação de energia ainda não pedi ainda. Não tive tempo de ir lá pedir. Aqui a frente, né? Aí fiz essa rampinha aqui pra subir com o carro. Ali tá o banco. O banco que eu fiz. E aqui tem um negócio aqui dentro que... Desde quando eu era moleque eu tinha vontade de ter um. Ia aparecer a oportunidade. Conversei com o colega e acabei me comprando. Olha aqui, ó. Não sei nunca pra gente se divertir mais os amigos. De vez em quando quando eu tô trabalhando aqui. Eu sempre venho e dou uma jogadinha aqui pra desestressar. Já comecei a trabalhar já. Já comecei a trabalhar. Inclusive... Cadê aí? Aqui. Isso aqui. Já é as capas da cela que vai ser surteada pra vocês, beleza? As capas. O suador. E aqui tá as peixões, né? Só tô esperando só a máquina chegar pra mim trabalhar. Porque a máquina tá ajeitando. O menino disse que tá mexendo nela hoje. Provavelmente eu defendo nela hoje. Aqui é o material que eu vou organizar aqui ainda. Já é o material que tem. E é isso aí, pessoal. O tamanho aqui ficou 6 por 6. 6 por 6. Na verdade aqui dá 5 e pouco. Dá quase 6. Mas ainda dá 6 não. De largura. Agora o comprimento dá 6. Aí tem essa telha aqui que eu vou ter que botar um peso na hora. Que é o que aconteceu aqui. Essa telha ela estava em cima do telhado. Lá da... 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 Da porcicla. Do chiquei dos porcos. Aí ela acabou empenando. Aí eu vou ter que botar um peso ali pra descer, tá? Mas não dá assim. Pode chover aí que não molha não. Já choveu, já não molhou. Bem ventilado, né? É bem ventilado. São 3 janelas grandes. 3 janelas grandes. E a porta grande aqui, ó. Porta grande. Entra bastante vento, né? Baixante vento. Aí muita gente pergunta o modo o mau cheiro que vem dos porcos, né? Não vem muito não, pessoal. Sove o mal um pouquinho quando chove. Daqui da creche, né? Mas eu limpo todo dia também. Mas quando não tiver porca de na creche, praticamente não vai ter mau cheiro. Porque... Eu boto ração pra eles. Aí tem um núcleo. O núcleo... Eles chegam a creche necessitada preta, tá? Aí fede. Se brincar fede mais do que a saída da lavagem. Aí futuramente essa... Isso aqui vai sair daí, se Deus quiser. Quando eu conseguir fazer minha... Aqui no meu sítio aqui, né? Que eu quero fazer ou ali... Ou aqui desse lado, se Deus quiser. Futuramente. Tamo trabalhando pra isso, né? É isso aí, pessoal. Fiz o... Resolvi fazer grande porque... Aqui vamos dizer assim. Futuramente chegar a oportunidade de aumentar os funcionários. Botar algum funcionário, né? Tem espaço. Tem espaço. Ali é a mesa de trabalho. A mesa de máquina. Aí vai vir mais uma mesa. Provavelmente pra aqui. Ou pra ali. Eu tô pensando aqui onde eu vou colocar ela. Ou talvez eu dê um jeito e coloque ela aqui também. Coloque as duas assim, ó. Que é a máquina de costurar e a máquina de furar, né? Depois vai sair vídeo lá no outro canal. Falando o material. A serramenta que eu uso. Que vai usar pra fazer cela, né? Depois eu vou fazer direitinho. Isso aí. Se nunca a gente... Depois eu vou ter que trocar esse pano. Eu não ia comprar agora, não. Não tava nem pensando em comprar agora. Mas apareceu a oportunidade. Apareceu a oportunidade. Ele ajeitou lá o preço. Oxe, a gente... Comprou pra gente jogar aí. Vê se quando a gente tá brincando. É isso aí, pessoal. Assim aí, vamos lá pro preço, né? O que eu gastei. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, né? Pro valor. Aqui ainda falta eu fazer as calhas. Colocar as calhas. Que vai levar... Acho que vai levar dois canos. Dois canos de seis metros. Aí dá... Ela é noventa e oito reais. Vai dar duzentos reais. Vamos dizer assim, né? De cano. Eu vou gastar uns trezentos reais nas calhas. Nessa faixa. Uns trezentos reais nas calhas. Deixa eu ver aqui. Tá tudo notado aqui, né? Garagem aqui. Aí eu gastei aqui... Como eu disse. Falta as calhas aqui. Falta as calhas. E falta o... Cerroio aqui que eu não encontrei ainda. Já procurei, mas não encontrei. O cerroio pra... Colocar na porta da freta aqui, né? Aí aqui eu usei mais ou menos... Mil... Mil e duzentos blocos. Mil e duzentos blocos. Daqueles que eu... Que eu comprei aqui pra fazer as velhas dos corpos. Vocês viram. Mil e duzentos blocos. Usei trinta... Trinta e seis sacos de cimento. De cinquenta quilos. Trinta e seis sacos de cimento. Usei mais quinhentos de tijolo. Daqueles de seis furos. Que foi pra sapata. Telha eu usei... Eu usei... Aqui foi trinta e seis. Usei umas setenta... Quase oitenta telha eu usei. Quase oitenta telha eu usei. Vamos botar setenta e cinco telha. Agora se eu não tô lembrado. Se eu coloquei aqui o valor da telha tudo, né? Porque alguma telha dessa... Foi que eu tinha trocado em um pouco. Eu não sei se eu coloquei aqui nessa ponta. Mas se eu não coloquei... Eu vou fazer aqui é... Como se tivesse colocado. E como se não tivesse colocado. Mas não lembro se eu coloquei aqui não. É como isso. Aí... O predeiro eu gastei... Se eu não me engano foi mil... Mil oitocentos e cinquenta de predeiro. Foi até razoável o preço. Mil e cento e cinquenta. Aí tem outras coisas aqui que eu não... Não consigo lembrar mais. Tá tudo notado aqui, né? Tá tudo notado aqui. Aí é o todo. É o todo que eu gastei. Deixa eu pegar aqui e fazer aqui a ponta. Assim é. Como vocês sabem, né? É... Esse dinheiro aqui... Como vocês sabem eu vendi os bezerros. Esses dias. Vendi seis bezerros. Saí ele por onze... Onze setecentos. Aí eu ia investir esse dinheiro. Queria investir na criação de porco, né? Mas se eu fosse investir na criação de porco. Não ia dar pra me terminar, né? Não ia dar pra me terminar o que eu queria fazer. O que eu quero fazer, né? Aí eu resolvi fazer esse negócio aqui. Essa garagem aqui que é pra mim trabalhar. E aqui eu vou conseguir gerar conteúdo pro outro canal. Alguns pra esse canal também. E vou conseguir fazer minhas vendas, né? Fazer minhas vendas. Inclusive se você quiser comprar a cela. Só deixar aí nos comentários, beleza? A gente manda o contato. Aí pronto. Aí investir esse dinheiro aqui. Na verdade não é um gasto, né? É um investimento. Porque se eu fosse vender isso aqui hoje. Vender o terreno aqui hoje. Eu já colocaria esse dinheiro que eu gastei. Já no valor do terreno, né? No mínimo, hoje, se fosse pra vender esse terreno. Eu não vendia esse fomento de 35 mil, não. Eu não vendia esse fomento de 35 mil, não. Pode não valer, mas eu não vendi. Eu não interesso em vender. É a única coisa que eu não interesse em vender no momento. Sim, aí quanto eu gastei? Ao todo, foi o gasto. Muita gente achou que eu não ia gastar isso. Dicendo que eu ia gastar só de 5 a 6 mil. Podia até gastar isso aí mais ou menos há uns dois anos atrás, né? Mas foi o gasto. Isso que eu não tô lembrando, se eu coloquei essas telhas, tá vendo? Existem 36 telhas aqui. Mas eu vou fazer a conta com elas e sem elas. Aqui, eu gastei aqui 10 mil. Eu gasto 10 mil. 512 reais. Eu gasto até agora. 10.512, tá vendo? E isso porque eu fui o servente. Se eu fosse pra pagar o servente, provavelmente aqui ia pra 11 mil. No mínimo. Pra 11 mil, né? Gasta muito. Num negócio desse tamanho, né? Negócio desse tamanho. Isso também gastou um pouco mais porque eu resolvi fazer o open, né? O open ficou bom. É por isso que eu gasto um pouco mais. Mas mesmo assim, se for sair mais ou menos o quê? 2 anos atrás, aí 3 anos atrás, o cabelo não tinha gastado provavelmente nem metade disso. Mas infelizmente, né? Então, isso aí. Provavelmente vai aumentar mais as coisas ainda, né? Caso eles baixam 5 centavos, aumenta 1 real. É complicado. Então, é isso aí, pessoal. O furo gasto 10 mil. 10.512 reais. E isso sem contar as telhas. Vamos botar aqui com essas telhas aqui. Se eu não lembro se eu coloquei elas, né? Se eu não lembro se eu coloquei elas. Foram 36 telhas. 36 vezes 25. Pronto. Aumentaria aqui mais 900, vamos dizer. 900. Aí, no caso, ia pra 11.400, né? 11.412. Pronto. Se eu não coloquei a esteira, né? Vai pra 11.412. Mas se eu coloquei a esteira, é esse o valor aqui mesmo. 10.512. É dinheiro. Mas graças a Deus que eu não vi. É um investimento, né? É um investimento. Dinheiro dos bezerros, pelo menos, investir com uma coisa boa, né? Não estourei, não gastei à toa. Tá investido. E agora, já tô com a atenda montada. Tenta montada. Só tá faltando a mesma máquina. Eu vou... Porque eu não sei se eu vou pra cidade hoje, acho que só vou amanhã. Eu tô pensando em arrancar um mato ali embaixo. Eu quero fazer... É... Arreitar a cerca lá embaixo. E plantar as palmas de espinho que eu quero fazer. É uma plantação de palmas pra algum futuro bicho que eu comprar, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o dinheiro que eu gastei na garagem. O dinheiro que eu gastei na garagem, né? Se eu não coloquei as teias, foi pra R$ 11,400. Se eu coloquei as teias, que eu não tô lembrado, ficou em R$ 10,512. É isso aí. Provavelmente na... Você vai fazer, vai gastar isso ou até mais, né? Depende da região. Tem região que é mais barata, tem região que é mais cara. E o que é muito caro também aqui, agora, é a madeira, né? Madeira foi... Gastei um bocado de dinheiro em madeira. Apesar de usou pouca madeira, né? Mas foi muito dinheiro ainda em madeira. E cimento... Cimento aqui, geralmente, era... R$ 20,00 e pouco. Eu comprei em média... Era R$ 22,00, R$ 23,00 no máximo de saco de cimento. Eu comprei ainda R$ 28,00, R$ 28,50, cada saco. E tenha também o que é caro. Nessa estelha aqui, era R$ 16,00, R$ 16,00, R$ 15,00 cada uma. Agora é R$ 26,00. Tá ligado? Aí tudo aumenta, né? É isso aí, pessoal. Finalizou o vídeo aqui. Quem gostou, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Esse foi o dinheiro que eu gastei na garagem.